Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Você prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou clicar Na sua cara Vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar Na porta linda, livre, leve e solta Doida pra beijar Na porta linda, livre e leve e solta Doida pra beijar Na porta linda, livre e leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebalar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Você me ativara, mas não me para Bem na sua cara Você me ativara, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você me ativara, mas não me para Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Eu não sou mulher de aturar E você me ativara, mas não me para E você me ativara, mas não me para